Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para entrega de medalha Tiradente ao senhor Atos Ringo Starr Tassio Silva, a quem convido para estar aqui ao meu lado direito. Obrigado. Obrigado. Convido o senhor Vanderlei da Silva Costa, vice-presidente do grupo Resolve Educação. Convido o senhor Bruno da Rosa Siqueira Patuelli, diretor de relacionamento do grupo Resolve Educação. Convido a senhora Evely Gomes Machado Cortázio, diretora pedagógica do grupo Resolve Educação. Convido o senhor Laurence da Costa Quinhões Júnior, diretor executivo do grupo Resolve Educação. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 brasileira do Resolve, não é? A Mariana Cristina, gerente administrativa, seja bem-vinda. A senhora Nelma Rodrigues, diretora de Rio das Ostras, seja bem-vinda. Marleide Santana, psicóloga de Rio das Ostras, seja bem-vinda. Maria Eduarda Quinhões, convidada, seja bem-vinda. Matheus Souza, convidado, seja bem-vindo. Eu vou aproveitar que eu já estou no embalo aqui, vou registrar a presença de todos para a gente dar continuidade. Todos que estão aqui são importantes, podem ter certeza disso. Se foram convidados pelo professor Atos, é porque ele tem um carinho especial por vocês. Rebeca Vieira, convidada, seja bem-vinda. Daiane Matias, do Marketing, seja bem-vinda. Adelian Serqueira, convidada, seja bem-vinda. Walter de Souza, seja bem-vindo. Joelma Rodrigues, convidada, seja bem-vindo. Ana Carolina Bueno, seja bem-vinda, Ana. Bárbara Nicolau, seja bem-vinda, convidada. Vânia Alves, convidada, seja bem-vinda. Alexandra Azevedo, convidada, seja bem-vinda. Patrick de Oliveira, convidada, seja bem-vinda. Letícia Veigas, convidada, seja bem-vinda. Marilene dos Santos, convidada, seja bem-vinda. Milton da Silva, convidado, seja bem-vindo. Frabício Freiman, convidado, seja bem-vindo. Jennifer Pinheiro, convidada, seja bem-vinda. Gabriela Matos, convidada, seja bem-vinda. Se outra pessoa está presente e eu não mencionei o nome, por favor, a nossa assessoria está à disposição. Bom, agora nós vamos falar um pouco, na verdade, são duas pessoas que vão falar. Dizem que o político, quando você dá um microfone, tem que determinar o tempo, senão ele fica toda a vida. O político adora o microfone, ainda mais com plateia, dá vontade de ficar falando muito. Mas aqui existe uma norma da casa, até para o nosso evento ficar bem legal para todos. A gente estipulou, não eu, foi a assessoria, a culpa é deles. Por mim, eu deixava falar quanto tempo quisesse. Vamos ouvir o senhor Wanderlei da Silva Costa, o vice-presidente do Grupo Resolve, por três minutos. Sr. Presidente, eu perguntei pela necessidade de falar aqui ou ali, ele falou que eu posso falar aqui sentado. Então, peço licença aos senhores, ao presidente aqui, demais pares da mesa. E, na verdade, quem tem que falar aqui teria que ser o meu amigo Atos. Mas eu vou me restringir a colocar algumas coisas, como a Resolve foi originada, o embrião da Resolve. Eu diria que, no ano de 2014, eu e o Atos, nós temos um escritório de advocacia, e o nosso amigo, o senhor deputado aqui presente, também é advogado, militante, e nós, à época, nós já advogávamos para diversas instituições de ensino. E, quando nós éramos chamados, nós estávamos, evidentemente, assessorando a instituição de ensino. E, naquelas oportunidades, para proteger a instituição de ensino, quando nós tínhamos reuniões com os pais de alunos, com um certo problema que tinha, droga, arma branca, essas coisas todas, nós víamos o clamor dos pais quando dizia para nós o seguinte, eu não sei mais o que fazer com o meu filho, eu não sei, eu perdi o controle total. Então, eu estava ali representando aquela instituição de ensino, mas eu, com a mãe, como pai, aquilo me cortava, aquilo me machucava. E aí, eu conheci o Atos, que, naquele mesmo ano, ele tinha esse propósito de formar lideranças, era um abnegado em ajudar, fazer assistência social, e aí nós fizemos um casamento, eu e Atos. Mas por que esse casamento? Esse casamento, ele foi oriundo dessa necessidade de nós transformarmos pessoas. O nosso objetivo sempre foi buscar transformar pessoas, ou seja, é o slogan da Resolve, transformar sonhos em resultados. E, naquele momento, nós dizíamos, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que é isso? O Atos com experiência e eu com a necessidade de também contribuir. E aí, numa caminhada, numa praia, eu e o Atos falamos assim, vamos montar uma escola. E aí, naquela caminhada, dois, desculpe o termo chulo, dois tesos, dois sem dinheiro. Ainda vão mais além. O Atos, ele vinha de um desemprego onde o empregador anterior sequer pagou a rescisão a ele. E o que aconteceu? Vamos falar, aqui não tem nada, eu não trouxe nenhum discurso, eu estou falando de improviso. O Atos apareceu no Serasa. E aí, como é que alguém no Serasa pode contrair algum empréstimo? Aí venho, eu, com o escritório muito bem sucedido, eu cheguei a ser magistrado, e aí eu me deparo também com outra situação. Eu fui avalista de uns amigos, e eu contraí alguns milhões de reais, onde eu fui avalista, e meu nome também parou no Serasa. Imagine os senhores, dois serazenses, vamos dizer assim, sem condições de pegar um centavo sequer. Mas a gente, de forma abnegada, e com aquele propósito nosso, nós falamos, vamos construir, vamos à frente, vamos à frente. E aí, a primeira unidade nossa, em Cachoeiras de Macacu, e as pessoas estão aqui presentes, a própria diretora Evelyn, nós pegamos um colégio sem ter um centavo no bolso. Mas o nosso propósito era de quê? Transformar sonhos em resultados. E, com isso, nós fomos evoluindo, tivemos que pagar folha de pagamento, com inúmeros atrasos, muitos meses de atraso que nós herdamos. Eu diria para os senhores até, para ser objetivo, quem vai falar mais é o Atos, nós tivemos muitos percalços ao longo dessa nossa caminhada de aproximadamente sete anos. mas hoje eu diria que nós somos vitoriosos. Todos os senhores aqui presentes, que não têm aqui, nós temos o nosso amigo, o Laurice, que é um CEO sem comentários, realmente ele entrou para realmente transformar a nossa empresa. E aí o Atos vai falar com muito mais propriedade da quantidade de trabalho que nós vemos realizando no campo social. O crescimento da Resolve hoje é extremamente reconhecido. Nós já tivemos grandes grupos, a nível nacional, tentando comprar a Resolve. Nós queremos comprar. Nós não estamos à venda, nós temos um trabalho para fazer. Nós não somos mercadoria. E tanto na época, com o Atos, nós falamos, onde nós montamos uma escola? Nós vamos para a capital, vamos para o interior? Eu falei, não, vamos para o interior. Porque no interior nós chamamos as pessoas pelo nome. No interior não existe matrícula, quando é número, a pessoa é uma matrícula. Então, quando você tem grandes grupos, você é transformado em matrícula e aquela pessoalidade é colocada de lado. E em todas as nossas unidades, os senhores podem falar melhor, às vezes o porteiro, o porteiro, ele é muito mais reconhecido do que qualquer outra pessoa, que é um diretor. E nós valorizamos cada membro do colégio. Todos são importantes, todos são indispensáveis. E a Resolve hoje, sendo agraciada aqui, nós temos muito o que agradecer ao nosso deputado, que é nosso conterrâneo de Friburgo também. Nós temos o maior carinho, admiração por ele. E eu não tenho mais palavras para externar o quão satisfeito nós estamos aqui em poder termos saído do Serasa, eu e o Atos, termos hoje tido essa oportunidade de estarmos aqui presentes com os senhores, com cada um dos senhores aqui. E hoje a Resolve podem estar os senhores certos de que a Resolve ninguém segura mais. A Resolve tem uma projeção para 2023 de inúmeras unidades sendo criadas, em 2024, materiais próprios. E aí eu vou deixar o meu colega Atos, que é a estrela maior aqui hoje, para poder discorrer sobre a questão da Resolve. Nosso muito obrigado. Convido a falar agora, por três minutos, Bruno da Rosa Siqueira Patueli. Boa noite. Oi. Oi, agora sim. Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos aqui da mesa, deputado Sérgio Loubak. Gostaria de iniciar falando sobre um dos maiores professores que o mundo já viu. Certa vez, Jesus sendo confrontado, muito didaticamente, respondeu àqueles que o confrontavam. E ele respondeu da seguinte forma, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eu quero hoje, nessa noite, entregar o que é de Deus. A ele toda honra e toda glória seja dada. E até que a mão do Senhor nos ajudou. Tendo entregue o que é de Deus, gostaria de entregar também o que é de César. Gostaria de agradecer o nobre professor Atos por um dia ter sonhado e realizado o que hoje é a Resolve Educação. Creio que eu falo em nome de muitos que hoje dependem direta e indiretamente da Resolve, que gostariam de agradecer a esse sonho, a persistência, a luta. Há também o doutor Vanderlei, o Laurence, a Evelyn aqui representando todo o pedagógico e todos os colaboradores da Resolve Educação, porque um sonho na mente somente de uma pessoa é só um sonho. Mas vocês são a realização. Hoje, os nossos alunos são a realização. Os responsáveis que creram na gente são a realização. Hoje nós somos uma rede de escolas preparatórias. Transformamos vidas. Transformamos sonhos em resultados. Estar aqui hoje, nessa noite, recebendo uma medalha de tão grande importância para nós é motivo de muita honra. mas não estaríamos aqui sem nenhum de vocês. Então, o nosso muito obrigado a cada um de vocês, ao nobre professor Atos, por não ter desistido, ter persistido, ter lutado. Hoje nós estamos previsentes em várias cidades, Nerofriburgo, Cachoeira de Macacu, Carmo, Cordeiro, Rio das Oxas, Casimiro de Abreu, daqui a pouco Teresópolis. E a Resolve Educação é hoje a empresa de educação que mais cresce no interior do estado do Rio de Janeiro. e daqui a pouco nós seremos a que mais cresce dentro desse Brasil. Por quê? Trabalhamos com propósito. Temos um trabalho com propósito e com muito direcionamento pautado em princípios e valores. Como é difícil empreender hoje, principalmente na área de educação, onde surgem muitos desafios. Fazer um trabalho com princípio, pautado nos valores, defendendo a família, não é um trabalho qualquer. E hoje estar aqui sentado, ao lado desses grandes profissionais, para mim é um motivo de muito orgulho. Gostaria eu, Bruno, agradecer ao Atos, ao Vanderlei, a Laurence, a Evelyn e todos os colaboradores da Resolve Educação. E obrigado, Atos, por acreditar na gente. Vou registrar mais algumas presenças do senhor Sérgio Costa de Lima, irmão do nosso homenageado. Ô, Sérgio, seu nome é bonito, hein? Parabéns, hein? A Márcia Rejane Patriota, nora do pai do homenageado. Ao senhor Eduardo Patriota de Lima, sobrinho do homenageado. Taciane Freitas, esposa do sobrinho do homenageado. José Carlos Valle, convidado. Paulo Vitor Fagundes, convidado. Anderson da Silva, convidado. Carina Fernandes, convidada. José Antônio de Oliveira, convidado. Damião Florencio, convidado. Sejam todos muito bem-vindos. Wanderlei, Laurence, Bruno e Evelyn. Chegou a minha hora de falar sobre o meu amigo, meu irmão, professor Atos. Eu vou começar lendo um pouquinho da história dele, para que as pessoas aqui que não conhecem possam entender a riqueza de uma história de um empreendedor jovem. eu vejo o professor Atos como um grande exemplo a ser seguido pela nossa juventude, porque essa conversa que o futuro depende dos jovens é a maior mentira, é o presente que depende dos jovens. E eu fico muito feliz por Deus me conceder essa oportunidade de agraciar o meu amigo, o professor Atos, com a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes. Bom, vou ler um pouquinho aqui, e depois eu vou terminar a minha fala. O senhor Atos Ringo Starr, Tassio Silva, 31 anos, é professor de matemática e física, consultor de projetos, especialista em gestão escolar e gestão de negócios, ator na área de gestão de projetos e processos, planejamento estratégico, inteligência de mercado, com foco em novos negócios e inovação. O professor Atos graduou-se em matemática pela Universidade Metropolitana de Santos, cursou física no Centro Federal de Educação Tecnológica, Cefete, cursa ainda robótica, professor? Não, não tem mais tempo, não. Já finalizou? Que bom. Então, cursou robótica, rede de computadores e computação no Instituto Militar de Engenharia, pós-graduou-se em docência em ensino remoto, gestão, doutoria no EAD pela Fundação Educacional de Além Paraíba, e é sócio-fundador da empresa Resolve Educação, empresa de consultoria educacional, educação básica, e da Resolve Play, startup de educação à distância. Professor Atos Ringo Starr, foi diretor pedagógico do Sistema de Ensino GPI e coordenador geral do Centro Preparatório Máximo, gerente de projetos da ASEANF, que é a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, atualmente cursando engenharia civil pela Fundação Educacional de Além Paraíba. e muito mais por trás do profissional é o ser humano professor Atos, como é carinhosamente chamado pela grande maioria. Eu, de vez em quando eu ligo para ele e falo, vamos almoçar? Não é isso, professor? E eu gosto muito de passar um tempo com ele, que eu sei que a vida dele é uma correria, ele realmente não para, e é por isso que o sucesso vem. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, pode ter certeza. E a tal da sorte é quando a oportunidade encontra com a competência, isso que é sorte. e competência você busca investindo em você mesmo, naqueles sonhos, naqueles objetivos que você tem na sua vida. E eu vejo isso muito latente na vida do professor Atos, porque às vezes quem está de fora, não é isso, Vanderlei? Acontece muito isso, não é? Ah, esse camarada dá uma sorte, ele tem sorte, mas ninguém sabe a dedicação, as horas de sono que às vezes a gente perde, pensando em como fazer. Os problemas existem, os problemas vêm realmente. É muito difícil empreender no nosso Brasil, isso é uma situação que tem que mudar. A carga tributária sobre aqueles que trabalham correto, que pagam os impostos, ela é muito grande. O governo é um sócio que só tira de quem empreende, de quem trabalha, de quem faz a economia girar. Então, só tendo mesmo um espírito empreendedor, mas, acima de tudo, um amor por aquilo que faz, que a gente consegue ver o resultado. Como aqui na fala dos que me antecederam, ficou muito claro, eles já estão pensando em 23, já estão pensando em 24, e é assim que uma grande empresa tem que caminhar. é pensando cada vez mais em gerar empregos, dar oportunidade para os trabalhadores, para os colaboradores, e motivar essa equipe. Eu defendo, professor Atos, que a motivação é o combustível do sucesso. Você pode pegar o Cristiano Ronaldo, que, para mim, é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ele, sem motivação, é um jogador qualquer. Agora, quando ele se predispõe a se preparar para realmente disputar uma partida, ele faz a diferença. E assim é no nosso dia a dia, de cada um. Porque não estou falando de status, de profissão, de quem ganha mais, de quem ganha menos. Estou falando de profissionalismo. Aquilo que cada um se propõe a fazer, você tem que buscar fazer por esmero. Eu peço que vocês nunca trabalhem pensando só no salário do final do mês, que você está fadado a não sair do lugar. Eu trabalhei muito em empresas privadas, mas eu sempre trabalhei com essa determinação e com esse objetivo, de fazer o meu melhor, para que o meu empregador visse em mim um potencial e abrisse mais as portas para que eu pudesse ter mais oportunidades. Então, o professor Atos preenche todos esses requisitos. E, acima de tudo, é um ser humano que ajuda as pessoas. A gente sabe de tudo que o curso resolve, faz pelos mais carentes. Esse também é um foco da empresa. Eu quero aproveitar aqui essa oportunidade para agradecer a vocês, principalmente em nome daqueles mais carentes do nosso estado do Rio de Janeiro. Que bom que existem no estado do Rio empresas e empresários como vocês, que pensam também no lado social. Eu, na minha entrevista ali, foquei muito nisso, porque isso é muito bom. É assim que a gente cria um Brasil melhor. Então, falar do professor Atos, poderia ficar falando aqui a noite toda, mas é chegado o momento dele receber essa medalha que ele faz jus e, para mim, é uma grande honra. E, antes disso, eu vou aqui nominar mais pessoas que estão presentes e reforçar o agradecimento da participação de todos vocês. Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, sejam todos bem-vindos. Marcelo Ferreira, coordenador, Resolve Educação. Marcelo Carvalho, administrativo, Escola Resolve. Anísia Cunha, administrativo, Escola Resolve. Maria das Graças, convidada, Resolve Educação. Rosaura Moraes, convidada do Resolve Educação. E Samira Nascimento, convidada do Resolve Educação. Todos bem-vindos. Vamos fazer a entrega ali embaixo? Professor Atos, os fotógrafos e os cinegrafistas, eles entendem que é melhor entregar a medalha para o senhor aqui embaixo. Alguma objeção? Então, vamos lá. Obrigada. 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 Boa noite a todos. Vou organizar aqui. Boa noite a todos. É um momento de muita alegria e extrema felicidade estar com todos aqui. Eu quero começar com agradecimentos. Todas as pessoas que estão aqui hoje... Acho que é de fronte, não é? Todas as pessoas que estão aqui hoje tiveram um papel muito importante para chegarmos até aqui. E eu não poderia deixar de agradecer, porque agradecer é a graça de ser. Eu preparei até um discurso, mas antes do discurso, ele é curto, eu prometo, eu gostaria de falar um pouco, prestar alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Agradecer ao senhor deputado estadual, Sérgio Lobac, e agradecer a toda a nossa equipe Resolve Educação. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês acreditarem em nosso sonho. Quando eu falo nosso sonho, o sonhar grande, o sonho começou comigo e com o Vanderlei. Hoje tem o Laurence, tem o Bruno, tem a Evelyn, tem todas as pessoas que estão nessa sala. O nosso sonho, o nosso sonho grande, a nossa Resolve Educação. Mas antes de iniciar, eu, em primeiro lugar, gostaria muito de, eu ainda vou falar dos meus pais, tá? Mas eu queria publicamente agradecer ao meu pai e à minha mãe por todo sacrifício, todas as dificuldades. E agradecer. Obrigado por vocês acreditarem em mim, né? Vai ter um momento aí que eu vou falar de vocês também, mas meu muito obrigado. Gostaria muito de agradecer ao senhor vice-almirante, engenheiro naval Haroldo Livio Castelo Branco, na pessoa do senhor Maurício, meu avô. Teve uma diferença e um papel muito importante na minha vida. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje, todas as pessoas do ASG da Resolve, auxiliar de serviços gerais, todas as pessoas que estão hoje, né? As escolas estão funcionando. Para criarmos esse evento, nada parou. Está tudo funcionando, está tudo trabalhando. O nosso trabalho não para. Nada supera o trabalho, deputado. Então, eu vou começar com essas palavras de agradecimento. E eu começo da seguinte forma. No trajeto Nova Friburgo-Rio de Janeiro, refleti sobre o porquê de receber essa nobre honraria concedida pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Fui ao Google para entender e encontrei o seguinte. A medalha de Tiradentes é uma honraria concedida pelo governo e é destinada a premiar pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio de Janeiro. Recebi a medalha e queria entender o porquê. Fui até o Google e pesquisei. Fiquei muito tranquilo e feliz, pois faz todo sentido receber tamanha congratulação. Como matemático, preciso ter uma argumentação lógica e baseada em fatos estatísticos para alcançar uma tautologia. Tautologia é quando a tabela verdade tem um valor de 100%. Vamos a eles. Nascemos em 2015. Nesses sete anos e meio de história, saímos de zero alunos e nos tornamos o maior sistema de ensino do interior do Estado do Rio de Janeiro. Estamos em sete cidades. Antigamente, eu sentia vergonha quando o Vanderlei falava Ah, o Serasa. Sinceramente, eu já figurei no Serasa, já fui sócio do Serasa, não tenho vergonha de falar isso, mas iniciar no Serasa e hoje ter uma empresa que vale muitos milhões de reais, então, eu me considero um vencedor. Então, foi bom, foi bom ter figurado um tempo no Serasa. Eu costumo dizer que quando você está no Serasa e desacreditado, você é igual um leproso, ninguém quer chegar perto. Mas assim, a vida é assim mesmo. Mas vamos lá, vamos aos fatos. Estamos em sete cidades, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Cordeiro, Rio das Ostras, Carmo e Teresópolis. Nesse período, transformamos a vida de mais de 4 mil alunos. Matematicamente, 4 mil alunos equivale a 1%, 1% do somatório de habitantes de todas essas cidades. Ou seja, nós somos uma empresa privada, capital 100% próprio, e mudamos a vida de 1% do somatório dessas cidades. Posso me considerar o cara? Sou modesto, mas hoje estou me considerando o cara. Somos os caras. Muito obrigado, Laurence. Muito obrigado, Vanderlei. Vamos lá. Transformamos a vida de muitas famílias. Em Cachoeiras de Macacu, por exemplo, a nossa escola é conhecida como a escola que transforma índio em aspirante da escola naval. Quando chegamos a Cachoeiras, encontramos um cenário em que as pessoas eram desacreditadas e que a cultura do estudo não era valorizada. Hoje nós temos uma escola de ponta, uma escola que forma alunos para as diversas carreiras, militares, concursos públicos, medicina, engenharia. Estamos arrebentando a boca do balão literalmente em Cachoeiras de Macacu. Para isso, o nosso combustível conta com a presença de mais de 500 colaboradores. Eu bato no peito e tenho o maior orgulho em falar. 500 pessoas que nós ajudamos, que trabalham conosco. Eu odeio o termo ser patrão, ser chefe. As pessoas não trabalham para mim, trabalham comigo, porque esse sonho é nosso. É o nosso sonho grande. E eu agradeço mais uma vez por vocês acreditarem em nosso projeto e tornarem esse sonho cada vez maior. Finalizado isso, acho justo receber tal honraria. Mas vamos lá. Fazendo alusão à história, a união mais poderosa aconteceu na Roma Antiga. Três generais, Júlio César, Pompeu e Crasso. Eles se denominaram o Triunvirato. Com essa união, o Império se tornou mais seguro, próspero e grande. Quero aproveitar para agradecer aos membros do meu Triunvirato, ao Vanderlei e ao Laurence. Muito obrigado. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado. O nosso Império vai ficar ainda maior. Ninguém vai nos parar. E vou usar aqui uma frase da Alê. Posso usar a Alê? Tem família que nascemos e tem família que escolhemos. E eu escolhi vocês. Muito obrigado. Eu escolhi vocês para o meu Triunvirato. Sempre tive muito orgulho de minhas origens. Minha família era extremamente humilde, mas de pessoas muito sérias. Sempre tive o apoio dos meus pais para estudar e almejar coisas maiores. Não é fácil sair de casa aos 15 anos de idade e viver numa cidade grande. E assim o fiz. Passo um filme em minha cabeça cada vez que lembro de todas as situações que já passei para vencer. Escutar coisas, engolir sapos, como minha mãe falava, sentir fome por algumas vezes e muitas dificuldades. Hoje tenho a plena certeza de que tudo isso foi necessário para ter me tornado o homem que sou. Então eu agradeço publicamente ao meu pai, Marcelino, a minha mãe, Alba, a minha irmã Camila, a minha irmã Caline e a minha filha Antônia, que não pôde estar aqui hoje, porque hoje é o aniversário da mãe dela. Mas, meu agradecimento. O velho provérbio oriental diz, Eu quero agradecer a todas as pessoas que duvidaram, pois sempre teve o efeito reverso para mim. Como diz o refrão da música, está escrito Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro, não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer Revelação, né? Temos sempre que agradecer Pois agradecer é a graça de ser Muito obrigado, pai, mãe Eu sei de todo o esforço que foi feito para me proporcionar o melhor para mim e minhas irmãs Ao sair de casa, meu pai Marcelino me falou que o homem que lê mais, vale mais E que depois disso eu entenderia como seria estar do outro lado da cerca Eu entendi, eu entendi Quem me conhece sabe que não sou uma pessoa fácil de se lidar Sou extremamente chato Com as coisas e muito exigente Com toda certeza isso veio da minha mãe A pessoa por quem tem um amor imensurável Respeito e admiração Por tudo que fez por mim Saiu de um estado com três filhos Sem a certeza de nada E nunca nos deixou faltar nada Formou três filhos com um salão de beleza E muito trabalho Sempre tenho isso como referência para tocar os meus negócios Isso deixa claro que quando queremos e temos força de vontade Sempre dá certo Muito obrigado, Adelian No momento mais delicado Fui abraçado e acolhido como um filho E sempre apoiado de maneira incondicional Eu te amo, very muchão Muito obrigado, Alexandra Trabalhar com você é a melhor coisa do mundo Não é trabalho É diversão Você torna tudo mais leve Sempre tem solução para tudo Obrigado, minha amiga Meu agradecimento especial ao Laurence Agradeço a Deus todos os dias Por ter marcado aquela reunião no domingo No ano de 2017 Literalmente mudou nossas vidas O Laurence é conhecido como nosso Margaret Thatcher A Dama de Ferro Por que a Dama de Ferro? Pela austeridade que tem como CFO da Resolve Educação E era o pilar que estava faltando para mim e para o Dabi Mas meu agradecimento especial vai ao Vanderlei Quero deixar publicamente o carinho, respeito e admiração que tem por você, amigo Todas as vezes que estamos juntos Sejam em reuniões no escritório Caminhadas ou passeios de bicicleta Você com sua simplicidade Me mostra como posso ser melhor Algumas pessoas nos chamam Acorde a caçamba O Batman e o Robin Ou o pai e o filho De qualquer maneira Muito obrigado por ser meu melhor amigo e companheiro Estamos juntos E Vanderlei, muito obrigado Muito obrigado por Muito obrigado Por acreditar Muito obrigado por Me mostrar que as coisas são possíveis E muito obrigado por Você ser meu consultor de tudo Está certo? Muito obrigado mesmo, cara Muito obrigado Você é uma das pessoas que Eu respeito poucas pessoas Mas tenho Respeito muitas pessoas Mas tenho admiração por poucas Você e o Laurence São duas pessoas que eu admiro muito E principalmente você, amigo Por toda a nossa história Ele não falou Mas chegou a ter épocas aí Que Tínhamos 200 reais no bolso Meu amigo, toma aqui 100 Eu fico com 100 A gente toca E hoje É uma alegria muito grande Ser seu sócio Ser seu amigo Nesse grupo Que vale muitos milhões de reais Muito obrigado Muito obrigado Por sermos milionários Porque ser milionário sozinho É bom Mas ser milionário em grupo É a melhor coisa Muito obrigado Muito obrigado, Laurence Muito obrigado, Vanderlei Não posso deixar De falar Sobre a nossa Expansão Enquanto sistema de ensino A Resolve Educação Ela começou pequenininha Como uma empresa de consultoria Foco na excelência acadêmica E gestão de escolas Começamos assim Só que Nós sempre pensamos grande Nós vamos nos tornar O maior sistema de ensino Do interior do estado do Rio de Janeiro Vamos expandir Nós temos equipe Temos vontade para trabalhar E capacidade Isso é que é o mais importante E Eu fico muito satisfeito Em saber que Grandes empresários Grandes grupos Já almejaram nos comprar E sentamos nós três E batemos na mesa Hoje não Hoje não Não seremos comprados Vamos trabalhar Vamos fazer o nosso melhor Não é o momento Até porque Nós acreditamos na educação Na educação de qualidade Uma educação Transformadora E uma educação Que faz vencer É o nosso propósito E Uma empresa Certa vez Um ex-colaborador Nos falou que O negócio que gera negócio É um negócio pobre O negócio tem que ter propósito Estou usando isso aqui agora também Tem que ter propósito Não é só gerar dinheiro Então Muito obrigado também A Todo o nosso corpo Da editora Da nossa editora Define Que é mais um braço Da nossa Resolve Educação Vamos chegar lá Vamos alcançar Vamos fazer o nosso melhor Em complemento Muito obrigado Aos veteranos Do Corpo de Fuzileiros Navais A presença dos senhores Abrilhanta essa solenidade Ad sumos Ad sumos Ad sumos Muito obrigado A todos os gestores Da Resolve Educação Muito obrigado A todas as pessoas Que fazem E possibilitam Esse sonho Dar certo Eu É muito emocionante Para mim Pensar que Criar um Um negócio Criar uma coisa Um propósito Do zero É muito difícil Empreender Não tem glamour nenhum Quantas foram as vezes Que eu as vezes Não tinha nem dinheiro Para colocar gasolina No meu carro E sempre tinha que estar de pé Bonito Bem arrumado E provar que Tudo estava legal Tudo estava certo Empreender Não tem glamour nenhum Mas o sabor O sabor da vitória Não tem preço E o que não tem preço É você vencer Em conjunto Com todas as pessoas Que você acredita Que você ama Que você respeita Que você admira Então Mais uma vez Muito obrigado A todas as pessoas Que acreditam Em nosso trabalho Em nossa gestão Em nossa austeridade Nós sem vocês Não somos nada Por outro lado Vocês Sem os gestores Também não são nada Então o nosso trabalho Ele tem que ser em equipe Tem que ser unilateral E para finalizar Que eu não quero Nem chorar E nem me alongar Eu vou falar O que nós somos A Resolve Educação Ela é definida Como sendo A tradição Que se renova A Resolve Educação Busca a tradição Ao valorizar O rigor acadêmico Estimular o comprometimento Com os estudos Mas se renova Ao desenvolver O pensamento crítico Reflexivo Em seus alunos Nossa missão Oferecer uma educação De qualidade Ao longo de toda Educação básica E nos cursos preparatórios Nossa visão Sem referência Nos quesitos Qualidade e resultados Oferecendo um sistema De ensino contextualizado Tornando o processo Educacional real E significativo Para todos os alunos A contextualização Nossos valores Rigor acadêmico Compromisso com os resultados Comprometimento Desenvolvimento com os estudos Inovação da prática pedagógica Valorização da disciplina Respeito ao próximo E as relações sociais Desenvolvimento do pensamento Crítico e reflexivo Nós somos a Resolve Educação Nós transformamos sonhos Em resultados Muito obrigado 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 Pode voltar com o poramento A Sofia Gomes Loubak Da nossa filhona Rebeca Gomes Loubak Que estão aqui prestigiando Essa cerimônia de entrega Da medalha Tiradentes ao professor Atos Quero agradecer a todo o trabalho Realizado E a presença da minha equipe De assessores Obrigado Obrigado por tudo Que vocês fizeram Para que esse evento Pudesse acontecer Finalizando Eu gostaria de agradecer A presença de todos E reiterar Nosso respeito e admiração Homenageado Aproveito para convidá-los Para um coquetel Que será servido Após o encerramento Na galeria Tenham todos Uma boa noite E declaro Encerrada a sessão Obrigado 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 Obrigado